Olha só, imagina você, nesse Covid, sabe que as audiências das cortes, dos juízes, estão acontecendo, pelo Zoom, é um filho em casa, todo mundo, já aconteceram coisas absurdas, né? Quando que você imaginar que você, juiz, ia pra uma audiência na sua corte, e quando você entra no Zoom, você está com cara de... Coloca no ar pra gente ver, Tony, um cara de gatinho, viu? Olha lá, vamos ouvir, ele fala, quer ver? O juiz ali do lado vai falar. Olha lá, um advogado, tira o GC aí, Tony, um advogado do Texas, acidentalmente, deixou um filtro de gatinho ligado durante uma audiência do Zoom nessa terça-feira, dizendo, eu não sou o gato, enquanto ele tentava freneticamente envolver a imagem animada. O acidente engraçado aconteceu com o advogado do condado de presídio, é isso mesmo? De presídio, chama? Rod Ponton, durante uma audiência transmitida ao vivo, essa manhã, pelo 394º Tribunal Distrital Judicial de Brewster. O vídeo começa com o juiz presidente, o Roy Ferguson, dizendo pro outro, eu acredito que você tem um filtro ativado nas configurações de vídeo e que você deveria desligá-lo. Daí ele fala, ele é ouvido deixando escapar um ar, em pânico, enquanto o filtro do gato, em seu rosto, começa a mover os olhos pra frente e pra trás, e mover a sua boca em uníssono com sua voz. Você pode me ouvir, juiz? Daí ele fala que sim. Daí Ferguson confirma que pode ouvir, ponton, e reitera que acredita ter um filtro ligado. Ele, é, só que eu não sei como tirar, minha assistente tá aqui, ela tá tentando. Mas, ah, eu tô preparado pra seguir adiante, eu estou aqui ao vivo, mas eu não sou um gato. Pior é a cara do Jerry Phillips ali em cima, os dois embaixo estão tudo bem, mas o Jerry Phillips ali em cima, que é o primeiro quadradinho lá do lado onde tá escrito, ou ele tá dormindo agora nesse momento, ou ele realmente não tá acreditando no que tá acontecendo. Tá vendo ali, ó? Opa, ele só levanta ali, ó lá. Aí ele começa a dar risada. Tipo, puxa, peraí, meu. Né? Não, ele não tá dormindo, não. Ele deve estar falando. Na realidade, ele devia estar fazendo o que ali? Ele devia estar no celular, eu imagino, né? Ele devia estar no celular, ali, mexendo no celular. Mas, gente, isso eu acho que é 0,01% das coisas que nem todo mundo grava pra colocar na internet, né? Mas isso aí, coitado. Deve ter deixado a filha mexendo. Em quem que você vai falar com o filtro de gatinho, gente? Eu realmente não sei. Deve ter deixado o filtro de gatinho.